Honraria 150 anos de Sete Lagoas encerra comemorações do aniversário da cidade. Vereadores propõem projetos para evitar lixo no chão. Prefeitos da Amave se unem para pressionar duplicação da MG 424. Estas e outras notícias você confere agora no Legislativo Informa. Olá, seja muito bem-vindo. Uma solenidade cheia de emoção marcou o encerramento das comemorações do aniversário de 150 anos de Sete Lagoas. Pessoas que ajudaram a promover o crescimento da cidade receberam a honraria 150 anos de Sete Lagoas. A noite da última quarta-feira foi marcada por muita alegria e emoção. Na ocasião da solenidade de entrega de medalhas, as pessoas que marcaram positivamente a história da cidade. A honraria 150 anos de Sete Lagoas foi realizada pela Prefeitura Municipal e contou com uma comissão organizadora nomeada especialmente para a ocasião. É o fechamento de toda a comemoração dos 150 anos de Sete Lagoas. Estou feliz, porque é a oportunidade que eu tenho de homenagear 150 pessoas que realmente trabalharam para o Sete Lagoas e continuam trabalhando. Então, é uma felicidade muito grande. A solenidade realizada no auditório do Unifem foi instituída por meio da Lei Municipal 8.703 de 2017. Esta, proposta pelo Executivo e aprovada pela Câmara Municipal. Quero pronunciar a Prefeitura pela iniciativa, um evento simples, mas muito importante. E o companheiro da Câmara não podia ausentar, estar aqui aposentando a Câmara com os demais colegas vereadores. A bela melodia da Orquestra Jovem de Sete Lagoas deu início à grande noite. Entre os contemplados, foram lembrados membros da sociedade civil de diversos setores, além de membros do Legislativo, Judiciário, Servidores Públicos, Artistas, Presidentes de Entidades e Figuras Populares, entre tantos outros. Todos eles com igual importância e carinho. Como que está seu coração hoje recebendo essa homenagem? Graças a Deus, estou tranquila. Tenho a maior satisfação de eu estar aqui na presença de vocês. Tanta gente bacana aí, igual a vocês mesmo aí. Tenho a maior satisfação daqui. Eu não pensava nem mereço aqui no meio de tanta gente boa. Graças a Deus, viu? Eu estou emocionado, porque 150 anos de Sete Lagoas. Eu vivo aqui desde 1949, sempre tocando meu violão. E então eu fiquei muito feliz. Meu avô, Juvelino Lanza, né? Ela é um fanato de Sete Lagoas, escreveu livros sobre a história de Sete Lagoas. Eu lembro quando o Sete Lagoas fez 100 anos, eu tinha 15 anos. Ele trabalhava com o doutor Afrani, que era o prefeito, e batalhou para isso. Então a gente se lembrado, faz a gente relembrar do passado. É uma homenagem para mim, muito significativa, eu estou muito honrado. Fico muito feliz pelo carinho que a prefeitura e que a cidade tem por mim, e pelo trabalho que eu desenvolvi aqui. Meu coração alegou mais, e eu ganhei mais 100 anos de vida, e doce a todos os anos que vai pagar vocês em dúvida. Eu estou muito feliz, eu estou muito realizado. Aqui é terra dos meus filhos, é terra dos meus netos, é terra das minhas duas bisnetas, e é em nome deles, e em nome dos meus amigos, da minha mulher, que eu recebo esta homenagem e saio daqui com a alma alimentada de reconhecimento e de alegria. Amém. 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 E ainda dentro das comemorações do aniversário da cidade, Sete Lagoas recebeu motos e ambulâncias. O município recebeu sete motos provenientes de emenda parlamentar do deputado federal Laudívio Carvalho, com contrapartida do executivo. Os veículos serão direcionados para a Guarda Civil Municipal. Segurança pública é vida, não há outra forma de você entender a segurança pública num país que está tão desorganizado como o nosso, onde o crime se organizou e a sociedade, infelizmente, ficou desorganizada. Guarda tão importante, principalmente na luta contra o tráfico de drogas, porque o bandido no Brasil gosta de buscar filho dos outros, é na porta da escola. Por isso que a luta, ela tem que ser constante. E parabéns por esse investimento na Guarda Municipal, que aqui eu posso dizer uma das melhores guardas municipais do nosso estado de Minas Gerais. Também houve a entrega de três ambulâncias para o SAMU e para o Hospital Municipal, patrimônios que foram comemorados pelos gestores do município. 150 anos, está entrando a história, né? Eu muito feliz de estar como vereador, como presidente, na data tão importante, né? E igual eu te falei, né? É um momento de calmaria na política, um relacionamento muito bom entre o executivo, legislativo municipal e legislativo estadual, na casa do Douglas Mello, hoje aí outro deputado federal, o Aldir, trazendo também a emenda. Então a cidade está sendo contemplada, graças a Deus, né? Nós já somos felizes, tem uma cidade muito bonita por natureza, né? Lagoa, Pauline, vários outros pontos, né? Um povo hospitaleiro, né? Então a gente só tem a comemorar, né? Continuar mantendo o resgate permanente da dignidade do servidor público, mantendo o resgate permanente do aperfeiçoamento de todos os nossos órgãos. O Estado da Goça, mesmo apesar de tanto descontrole financeiro, caminha de forma esperançosa rumo a 2018, 2019, 2020, ou seja, para o próximo século. E veja a seguir, prefeitos da Amave pressionam pela duplicação da MG 424. Lixo se joga no lixo. Novas abordagens para a gestão de resíduos sólidos da cidade foram propostas durante a 41ª reunião ordinária da Câmara Municipal. O anteprojeto de lei número 300 de 2017, que institui o programa Semana Lixo Zero, do vereador Milton Martins, e o APL 333 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas concessionárias e permissionárias do transporte coletivo do município instalar lixeiras nos ônibus e micro-ônibus da vereadora Gislene Inocência, gerou discussões sobre a prática de jogar lixo no chão na cidade. Nós queremos cobrar do município que o município mantenha as ruas limpas, mantenha os lotes limpos, mas nós não queremos fazer. Então, a grande realidade é que nós, quanto povo, falando enquanto vereador, enquanto administrador, nós precisamos ter uma consciência de que o lixo que eu estou produzindo é de minha responsabilidade. Se for possível, eu quero apresentar um anteprojeto solicitando que todas as repartições públicas estejam esse cartaz. Eu jogo limpo com sete lagoas, não jogo lixo na rua. Tanto nos coletivos, tanto nos ônibus, nos veículos que pertencem ao município, que seja divulgado esse trabalho que eu acho que vai ajudar muito na educação. Um fato muito importante que aconteceu, senhor presidente, que eu estava indo e parou o ônibus da Ture, e assim que o sinal abriu, o ônibus passou, e alguém comeu uma banana e jogou a casca para o lado de fora. E o sinal fechou. E eu pude ver perfeitamente. A mãe atravessava com a criança, e essa criança pisou na casca da banana e escorregou, e gritou muito. Deve ter machucado, porque logo em seguida o sinal abriu e eu tive que passar. Então a gente vê que isso acontece mesmo. Infelizmente, o nosso povo é um povo deseducado. Loteamentos sem infraestrutura também foi um dos assuntos discutidos durante a reunião. O que aconteceu em Sete Lagoas, ali também em Quinta das Varginhas, são loteamentos de, não são profissionais, são corruptos, transvestidos de profissionais, porque estão destruindo Sete Lagoas. E depois quem fica com esse garço todo? Município. Aí o cara vendeu o loteamento, levou o dinheiro, ludibriou um monte de gente, que não briga na justiça com ele. Depois vai brigar quando o município não faz aquilo que o loteamento deveria fazer. Sobre o assunto, o presidente Cláudio Caramelo ressaltou a audiência pública proposta pela Comissão de Legislação e Justiça da Câmara Municipal, que vai discutir o parcelamento, uso e ocupação do solo e os projetos complementares 06 e 07 de 2017. A reunião será no dia 11 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Ao fim da reunião ordinária, foram aprovados 17 requerimentos, 75 pedidos de providência, uma indicação e 19 moções. Prefeitos que compõem a Amave, a Associação dos Municípios da Microrregião do Alto Rio das Velhas, unem forças para pressionar pela duplicação da MG 424. Na semana passada, uma audiência pública no auditório da CI Sete Lagoas abriu a discussão sobre a duplicação da MG 424. O ponto mais polêmico foi a instalação de duas praças de pedágio, uma delas na região de São José da Lapa. Além de Sete Lagoas, houve audiências públicas em Matosinhos, Belo Horizonte e Pedro Leopoldo. Nesta cidade, a instalação do pedágio foi rejeitada. O assunto virou tema da reunião extraordinária dos prefeitos que compõem a Amave. 11 prefeitos participaram da reunião que aconteceu no plenário da Câmara Municipal. Eles receiam que a postura de Pedro Leopoldo inviabilize a duplicação da MG 424. Pedro Leopoldo, lógico, está no seu papel, porque já foi aquinhoado pelo governo passado, sem exigir nada em troca, sem pagar pedágio. Então, eles não querem pedágio. Agora, eles não podem pensar em prejudicar a região. Nessa reunião saiu uma conscientização de todos os prefeitos que compõem a Amave, não para brigar ou debater com o Pedro Leopoldo, mas para demonstrar para o governador Fernando Pimentel, para o secretário de obras do Estado, a necessidade da duplicação dessa estrada, fazendo com que a região possa realmente excluar a produção e trazer dignidade, principalmente no aeroporto, para ir à capital, enfim, para haver uma integração muito grande da região. A chamada Estrada Velha tem vários pontos críticos e tem recebido grande volume de veículo devido à cobrança de pedágio na BR-040. A ideia é que uma comitiva de prefeitos se reúna com o governador em até 15 dias para fazer pressão. Um documento também deve sair da Câmara Municipal com assinatura dos vereadores que apoiam a obra. Eu acho que o pessoal de Pedro Leopoldo, eles têm todos os direitos de reivindicar também, porque a estrada deles já é duplicada, o período deles é duplicado, e a questão do pedágio onera, se trazer mais impostos para as pessoas, então eles têm direito de reivindicar também. Agora, o governo do Estado, foi bem claro na audiência que teve com Sete Lagos, que a condição para realizar essa estrada é com pedágio. E ele falou, a população vai decidir se vocês querem ou não. Ficou claro que Pedro Leopoldo é contra e o resto das cidades são todas a favor. Então a população, a maioria quer. E você confere no próximo bloco. Palestra alerta sobre cuidados sobre o câncer de mama e de próstata. Sete Lagos agora pode contar com o Banco de Alimentos. A partir de agora, alimentos em bom estado, mas que seriam jogados fora, serão aproveitados para matar a fome de muita gente. O descerramento da placa indicou que oficialmente o Banco de Alimentos estava inaugurado em Sete Lagos. Autoridades e sociedade civil comemoravam o que significa, na prática, o reaproveitamento de alimentos que antes seriam jogados no lixo e que a partir de agora poderão saciar a fome de muitas pessoas. Inauguramos. A partir de agora, ele terá que cumprir a sua finalidade institucional. Ou seja, o reaproveitamento de alimentos que são jogados fora. Esse lixo rico do Brasil, que as pessoas não atentam para isso. Então, é uma parceria com os supermercados, com o Serrasa, com os distribuidores de alimentos, para que possamos produzir alimentos realmente bons, equilibrados e com controle de qualidade. Então, o mais importante é isso. É fazer com que a vigilância sanitária tenha esse controle sanitário desse produto e que possa levar para a merenda escolar dos nossos alunos e, muitas vezes, para a assistência social a matar a fome de algumas pessoas desprovidas economicamente. O processo promete ser bastante simples e eficaz. As parcerias com supermercados, mercearias, cozinhas industriais, a gente traz os alimentos para cá. Os alimentos são triados, separados, o que pode ser aproveitado e o que não pode ser aproveitado. Tudo isso com acompanhamento de uma nutricionista. Após esse alimento ser processado, ele é destinado para 49 instituições que são coordenadas pela Secretaria de Assistência Social. O Banco de Alimentos da cidade está localizado na Avenida Secretário Divino Padrão, 1515, no bairro Santo Antônio, e conta com a estrutura apropriada para coleta, armazenamento e distribuição qualificada dos alimentos. O alerta sobre a prevenção contra os cânceres comuns em homens e mulheres foi tema de palestra promovida pelo projeto Câmara Fitness. Servidores da Câmara Municipal assistiram atentos à palestra que esclareceu as principais dúvidas sobre o câncer de mama e de próstata, tipos bem comuns entre mulheres e homens, respectivamente. O fundamental é a pessoa principalmente focar nos fatores comportamentais, nos hábitos de vida, na questão da alimentação, da prática de atividades físicas, do sedentarismo, que é fundamental se combater. Além dessas dicas, o enfermeiro ressalta a importância dos programas de rastreamento, especialmente no caso do câncer de mama. A mamografia de rastreamento, o exame clínico das mamas, feito por profissional de saúde habilitado, seja ele médico ou enfermeiro, e perceber o próprio corpo, o autoconhecimento. Perceber os principais sinais de problemas na mama, presença de algum nódulo realmente, a textura da pele é fundamental de perceber também, é um sinal clássico de alteração, é quando a mama fica com aquele aspecto de casca de laranja, vermelhidões, secreção, presença de vermelhidão, de secreção, de inchaço, são coisas que a mulher pode ficar atenta, e o homem, principalmente, se começar a sentir dor ao urinar, se ter uma diminuição do jato, ter vontade de ir ao banheiro várias vezes. Conforme o enfermeiro, os centros de saúde e o centro Viva Vida oferecem recursos para o rastreamento de ambos os cânceres em Sete Lagoas. O coordenador do programa Câmara Fitness trouxe a palestra para reforçar a prevenção aos funcionários da Casa Legislativa. A gente fica feliz porque nós conseguimos conciliar não só a vinda do Gabriel aqui para enfatizar o outubro rosa e novembro azul, mas deu também uma pincelada pelo objetivo do Câmara Fitness, juntamente com a Escola do Legislativo, que é trazer um diferencial na conscientização dos funcionários da Câmara em busca da atividade física diária. Em novo espaço, o Expressar também prestou homenagens ao aniversário da cidade. O aniversário de 150 anos da cidade será o tema principal da 33ª edição do Festival Anual do Expressar Dança e Pilates. Ao todo, mais de 400 pessoas estão envolvidas no espetáculo, que promete novidades, desde o local que será realizado. Foi o que explicou Jane Paulino, diretora e coreógrafa do Expressar, no momento do lançamento do Festival à Imprensa, na última terça-feira, no shopping Sete Lagoas. Jane, mais um Festival Expressar e esse ano com novidades. Conta tudo pra gente. Pois é, esse ano a gente está com um local novo, que se Deus quiser, vamos fazer muitas coisas nesse local. O shopping abraçou e acolheu o nosso evento, então vai ser na lona aqui fora do shopping. E também vamos dividir o evento em duas partes. A primeira parte vai ser baseada no balé de repertório Quebra-Nozes, vai chamar o Natal de Clara, e o segundo, felicidade homenageando os 150 anos da nossa cidade. E o que as pessoas podem contar? O palco vai ser diferente, uma estrutura diferente, e também turma com terceira idade? É, na verdade, a gente vai ter a participação do Expressar inteiro, e esse ano a gente está com um projeto novo, que chama Interações, que é coordenado pela Janice, e elas vão estar participando também do nosso festival, com a música da Simone, que é linda, que fala sobre Sete Lagoas. E além disso, a gente vai ter uma banda, que foi criada especificamente para a gente, e os vocalistas Igor Ferreira, Simone Costa, Raíssa Andrade e Glaucia Coutinho. E o palco também vai ter um formato diferente agora, por ser aqui no shopping? Na verdade, vão ter alguns momentos onde o público vai poder participar, virando e olhando para outro foco que não seja o palco central. Nós vamos ter o palco central, sim, mas a gente quer tornar o espetáculo confortável, né? Então, o fato dele não ter aquele desnível de todo o auditório, que poderia ser um problema, a gente acabou transformando isso em um desafio, usando a criatividade para poder o público variar também e mudar. E o Felicidade seria em homenagem ao aniversário da cidade? Sim. Felicidade, esse nome foi dado pelo Ailton, a gente já de madrugada, tomando o vinho, pensando no festival, a gente ainda não tinha o nome, e ele falou assim, olha, eu vou falar uma bobagem aqui, eu acho que vocês não vão gostar, mas é Felicidade. E aí eu e o Alain adoramos, fechamos, batemos o martelo nesse nome, eu adorei a proposta. Então, todos podem, assim, segurar o coração, preparar o coração, que vem muita coisa linda em homenagem a essa bela cidade de nós. Se quiser, as coreografias do Alain estão impecáveis, do restante da equipe também, né? Mas ele, como um coreógrafo de fora, que abraça a nossa causa aí, estão lindas, eu estou muito feliz, estou muito feliz, espero que vocês gostem, porque foi feito de coração. E qual que vai ser o dia e o horário do espetáculo? Dias 16 e 17 de dezembro, dois horários, um às quatro e meia da tarde, e depois às oito horas da noite. É o mesmo espetáculo, as pessoas não precisam assistir os dois, mas são com elencos diferentes, para que o espetáculo não fique muito longo, né? E os ingressos, podem ser adquiridos antes no Expressar, tem mais algum local, ou aqui também? Vão estar sendo vendidos aqui no Shopping, na Via Laser. E no Expressar também vende com antecedência. Sim, é legal, né? Porque, na verdade, graças a Deus, todos os anos lotam, e a coisa mais triste que eu sinto é quando eu encontro com alguém e virem e falo assim, ah, eu não consegui ingresso para assistir o festival. Porque a gente quer que todo mundo assista, né? Então, melhor garantir antes, não deixar para em cima da hora. Por favor, pessoal, comprem com antecedência para que ninguém que queira realmente assistir, fique de fora. Porque está valendo a pena mesmo, começando com muitas novidades. Graças a Deus, está muito bacana, graças a Deus. E aí Tchau. E o Legislativo Informa termina aqui. Obrigada por sua companhia. Até o próximo jornal.